E também é notícia Pode esperar o dislike no vídeo Pode esperar a gostei dela Ela é full range, moleque Olha o último vídeo que eu postei, velho Só a range dela, mano Ela é full range Ela é full range, ela é todo range Ela morre pra uma, ela começa a te xingar todo mundo Essa sala não começa, só a gente pesada na sala também Ô, com realidades aí Ô, preconceito aí, isso aqui é um preconceito, hein Ô, cheiro, que gordão, velho Tá, pera aí, né Eu vi isso aí, velho Opa O meu já foi na granada, hein, então já era Vai, Xeréco, vai, Xeréco Vai, Xeréco, vai, Xeréco Mata o Felipe Essa esconde aqui, é Vai, Xeréco 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 Vete, deixa eu matar só um, Vete, na moral Vete, não tiramos primeiro nada, cara Que porra é essa granada na smoke, smoke na granada, porra velho É, vai, Xeréco É, vai, Xeréco É, vai, Xeréco Os caras ruxaram todos juntos lá na baranda É, eu fui seguindo os Brody aqui, ó Não, 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 não Eu não consigo controlar a minha mira O meu PB tá muito lagado É muito estudo, Thor Vai, Xeréco 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 Ah, velho Nossa, que smoke do... Meu Deus Quase Bob Marley ali, um travesseiro Nossa, tem mó uma balinha, velho Ó, Xeréco Ó, Xeréco Ah, cê viu aí quem é o pior É o cara Meio, 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 meio Ô, louco, meu Ô, louco Eita, porra Tu usa a mira de bolinha, velho? É, a mira de bolinha, eu achei metral, hein Entra, ó, é troça A mira de bolinha, velho 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 É, velho Tá, velho Ruxa, ruxa, ruxa É a hora Não, não para Vai, fula Não para não, Xeréco Vai, vai Não para não Direita, direita, Xeréco Eita, porra Ai, granata Puta merda, hein, aí, Xeréco Eu avisei Não, a granata já do além, porra Ô, o Xeré disse que vinha comigo Ele parou na portinha, beleza Toma, Xeréco Toma, Xeréco Toma, Xeréco Toma, Xeréco Toma, Xeréco Toma, Xeréco Rapaz, olha isso, velho Que coisa feia, velho É por isso que eu não jogo com vocês, velho Quando eu jogo, eu passo vergonha Preciso não jogar, velho Na moral Vamos ver o faré, velho Cheira, cheira, cheira Cheira da pessoa no meio Quando eu jogo, a mostra realidade da gente É, velho Vou jogar só, porque eu só posso quando eu jogo bem, tá ligado? Tem mais mil chances de gravar Eu não tô entendendo porque vocês estão falando Eu sou o maior segredo Ó, o cara ele Tipo, o cara ele é tão tático que ele viu a ponta da arma do cara em cima da cara Vocês estão em casa, vocês não vão ver Mas eu tô vendo Ele viu a ponta da arma do cara Beleza, porra Tô entendendo Ó o Zekongame como vai, ó Ó o barril, acho que eu não confio, não confio, velho Bora, peraí Peraí, pô Mais um pra deus ver aí, vai Aquele dali tá monto Ah, agora se avisa Tá monto, red and shoveling Vai no confincho, ele come Tem dois aí, gente Tripla, tripla, tripla Peraí, né? Tô plantando uma Pássica, pássica a fechera agora Mais um plantão aqui Fundo caiu pra nada Eita, Timplay O Logan atirou da onde, velho Tá Enquanto esses caras tá aí, ó galera Vocês estão assistindo esse vídeo, ó Pessoal tá lá, ó Atrás de aqui, ó E eu estou protegendo o bobe Ai Protegiu o bobe Jogaram o Smoke Foi eu não Não, protegendo o bobe com essa pistola Aí, ó Tá vendo aí, ó A galera não manja, a galera não manja Só olha a frag, pô Objetivo Objetivo É o fundamental Ah, peraí Porra, peraí Ó o cara ali, ó Ah, filha da... Ah, paga Bora, 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 bora Porra, peraí, eles estão digitando, cara Para pra digitar Vai deus, vai deus, tô no cover aqui Vai deus Tô com medo, hein Confio muito não, então Vai deus Vai deus Vai deus Vou deixar o plant pra ele Que o frag ele não consegue mais Ah, peraí Vai deus Vai deus Vai deus Ó, lixeiro Tá meio, tá meio Tá meio, tá meio Tá meio, tá meio Bora, cara Toma Ô, louco, meu, ao vivo Primeiro indivíduo que apareceu, hein Bora, bora Toma, gravaí Ô, louco Foi do bom, isso, né, velho? O cara tomou o realm de porém Ai, não dá, cara Ai, não dá, né Ai, não dá Vai, não dá Vai, não dá Vai, não dá Cadê o que vai passar, velho? Cadê o que vai passar? Cadê o que vai passar? Não tem uma escada, não Você pode atar aqui atrás, velho Tá na triple Ela não ataca O Jojo já tá lagado É bom Normal Escada do bombeiro Padrão AK, fi Boa Tô plantar que eu tô pano, velho Tô caverinho Fica calado, não passa calo não, Jojo Vai, 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 vai Aqui, aqui, aqui Ah, Jojo Ah, Jojo Ai, você tem que lag, lag Ó, o cara vai tomar uma alhada Que não vai entender nada do forever O cara não tá na casa mata? Fora a vida mata Tá na casa mata, casa mata Na casa apenas Tá na escadinha lá da casa mata Vai lá, Thor Vai lá, Thor Vira onde, pô? Vai lá matar o cara, velho Já tá com medo, velho Já tá com medo, velho Tá com medo, cara Ah, velho Deu nem assistência no cara Mais uma assistência entre mim, ó Vai salvar o frag, velho Já foi 5, 5, 5 Agora ganhei você Não, agora vai, agora vai Bora, bora Bora, bora Bom B lá na A Bora Só Vral, só Vral Tô fundo Erra ganada Quadrada Boa, Thor Tá avançado aqui Foi estratégia Tem um cara aqui, velho Tem meia Tô vivo Copião Tem dois cara A Tem dois cara A comigo Ai Será que tô te dando cover? Peraí Porra Tem um cara Tem a cove de na linha Ai, porra Tá fundo ali, ó 2A 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 3A 2A 2A 3A 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 4A 3A 4A 3A 3A 4A não tem chublin 200 reds ó o outro vai guardar arma outro foi guardar arma esse é ah... ó o Vitinho ó o Vitinho ó o Vitinho ó o Vitinho aí cê trola Vitinho ó o o espera por aí passar no barrio e mata ele ó o barrio e não pode não né barrio e não pode não mas aí barrio não conta Mas você pelo menos não vai matar mais. Porra, velho. What? Tem cara porra doçado. Ai, ai, porra doçado. Ai, porra doçado, velho, velho. Valeu, valeu. Tem na tripla. Vai embaixo. Tá aqui, contigo, tá aqui. E não na tripla. Pode, pode, pode. Pode, pode, pode. Mata aqui, fala. Ah, tem mais um, tem mais um. Tem mais um, mais um, mais um. Calma, tem um momento. Ai, tem três virando aqui. Que ideia que tá preso ali no... Tem mais um B, tem mais um B. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Ai, dois, 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 dois. Que medo é esse, ó? Eu quero o K, cadê o K, cadê o K. Ah, último. Dois vídeos sem Remix, você tá aí? Mano, eu tirei o cara aqui, porra. Quem que tá aqui, tá aí no caminhão comigo, eles tiraram o seu vídeo. Eu, eu. Ninguém me matou ainda, hein? Ninguém me matou ainda, hein? Pô, primeiro, primeiro, o Balu, o Ruchou vocês três. Combi, o Balu tava lá. Me deu a melhor ser com 30 de vida, velho. O K, cadê? Pô, eu me convidou pros caras pra não matar ele, mano. Pô, eu me convidou pros caras pra não matar ele, mano. Paguei os caras pra não matar, pô. 2B, 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 2B. Caralho, campeão. Tomou a bala, velho. Ai. Ai, não, 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 não. Ai, não, 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 não. Ai, não, 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 não. Meu Deus, tá largado. Oh, que lag, mano, largou. Na B, na B, na B, João. Oh, moleque, vai lá, moleque. Vai lá, moleque, salve o jogo. Oh, a trocação pra... Oh, meia ali. Oh, louco! Oh. Ah, só plantar essa porra aí não bate. Oh, louco! Aí, o pessoal não paca pra tirar, como bate. Oh, louco. Mata pulando, vai tomar. Precoce aqui. Os caras jogam há 10 anos e ainda jogam no volume 100, eu jogo no volume 2, beleza os caras! Beleza! Joga no volume 2 do jogo, por isso que eu tomo nem teu tiro então! Ah escuta cara, o volume 2 é bugado, o mínimo volume que você usa no jogo tem que ser 8. Ah, eu vou ser errado aí, eles estão escutando tiros até umas horas. Esse AP90 aí com 120 mil balas, olha o Pinton, vai tomar de Pinton, vai tomar dormindo o garoto! Ganhou, ganhou, ganhou! O cara chamou para o duelo de Pinton, não foi de 0 hein, não foi 0, foi 1, e o Foreve morreu finalmente! Então o cara vai morrer e se perdeu! O que você está achando ali, aí o pessoal está aí no vídeo e está falando, aí o xerex não mata ninguém, é tático! Vai vai! Dependendo bomb! É tático! Tô só no bomb, só no crime, olha lá só na pistolinha de la treva! O cara está metendo pre-file! Não vai vai vai, tu sai com o P90, sai de pistola, não é porque vei! Ah porque pistola é crime cara! Pensa porra, faz isso não! em baixo aí ó, fora aí, vete. Miado. Tá, tá. Outra em cima, tá aí em cima, tomou helmet. Só eu tomando as balas, velho. Vai ter aí, vai ter aí. Ah, tem nas costas aí, ó. Tem nas costas, velho. Tem nas costas, velho. Costas, costas, costas. Ó embaixo, lá embaixo. Ó lá, ó. Ó, ó, cê viu? Ah, ah, vete. Porra, vete, era aqui o meu. Ah, faz o teu papel. Era aqui o meu. É uma arma aqui diferenciada. Tô plantando, tô plantando, tô plantando. Ô, sempre tem um cara que planta no CS, porra. Sou o cara que planta no CS, porra. Aí, eu tava vendo vocês errados. Ó lá, se liga agora, depois de 20 anos de curso do Forever, como tá rajado do vídeo, tá meio. Ó lá, ó lá, ó lá, tá te chalando, xaleco, ó. Ah, xaleco, deixa... Deixa aqui os seus arrombados. Ai, caralho. Ó, eu achei um pouco fácil com o Forever no time, tá ligado? E a porra dos outros K pra pano Kio, porra. Ó, porra. A gente fica todo mundo aqui. Vamo olhar 33, vamo olhar 33, vamo olhar 33. Bora. E quanta... Valendo 10 K, só tô falando 10 K né? Eu quero ir no time Thor. Eu quero ir no time Thor. Não quero ir no time Thor. Ah, cês querem ir no time Thor. Só que o Vete Forever não pode ir junto não. Ué, vai eu, Thor e o Zenku. Acabou. Tchau.